Música Pesquisas, desenvolvimento tecnológico, fabricação de medicamentos e vacinas. A Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, desenvolve atividades que são essenciais para a saúde do brasileiro. Hoje, mais de 7.500 funcionários constroem o dia a dia da instituição. E também são eles que, a cada quatro anos, definem o futuro da Fiocruz. É que já tem 20 anos que foi implantada na instituição uma gestão participativa e democrática, que tem no Congresso interno a sua maior expressão. Muitas entidades privadas, muitas empresas privadas, muitas entidades públicas, já utilizam não exatamente esse formato, mas convocam o funcionário, no caso as empresas, as empresas convocam os membros das instituições para ajudar a pensar a instituição. Isso faz com que cada um se sinta comprometido com aquilo que está provando. Esse é o grande segredo. Este já é o quinto Congresso Interno da Fiocruz. O encontro aconteceu do dia 13 a 16 de setembro, na Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, a ENSP, e reuniu representantes das unidades da Fundação Oswaldo Cruz de todo o Brasil. Juntos, eles discutiram os temas que vão consolidar o plano quadrienal, que define as ações da Fundação do ano de 2005 até 2008. São temas relacionados com a questão da pesquisa, mas a pesquisa voltada para a solução de problemas da população. O ensino voltado para a formação de recursos humanos, para melhor assistência às necessidades da população. A informação e a comunicação como pontos estratégicos para que a população esteja informada e receba os conteúdos necessários, inclusive para ela poder se prevenir de doenças e para ela poder participar e cobrar das instituições públicas, inclusive da Fundação Oswaldo Cruz, a responsabilidade social que elas têm. Arlindo Fábio Gomes de Souza foi o relator-geral do Congresso e Paulo Gadelha o secretário-geral. Francisco Campos, secretário-geral de Gestão do Trabalho do Ministério da Saúde, também participou. Veio representar o ministro da Saúde. O Congresso da Fiocruz é uma instância muito importante de decisão dos rumos que vai tomar essa instituição, que nós sabemos que tem uma importância essencial no Brasil. Na verdade, a Fiocruz consegue aliar, nesse momento, a preocupação com a alta qualidade técnica com a questão da relevância social. Depois da plenária, os participantes vieram para a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, que também fica na Fundação Oswaldo Cruz. Aqui, os delegados formaram 12 grupos de trabalho para discutirem os temas que fazem parte da pauta do 5º Congresso Interno. Em cada sala, estavam presentes 30 delegados. Durante a reunião, eles discutiram mudanças no plano quadrional. Depois, todos voltaram para a ENSPE, onde as propostas foram votadas. Esse plano quadrional, que ele trabalha com o conjunto da instituição, ele já vem acumulando resoluções das unidades. Então, o que nós tivemos aqui, não só a revisão de todas essas deliberações, mas a créscimo de algumas questões que os grupos de trabalho consideram pertinentes. Nesse tempo, temos possibilidade de aprovar o plano e ainda incluir duas questões, que são questões muito agudas e prementes. As questões incluídas tratavam do plano de carreiras da Fiocruz e da relação entre a instituição e a Fiotec. O Canal Saúde cobriu os quatro dias do Congresso e transmitiu o encontro em tempo real pela web. Depois de votadas todas as propostas do plano, foi hora de comemorar a gestão democrática. Os funcionários encerraram o Congresso com muita música e um baile na Escola Politécnica. Eu acho que mais uma vez foi bingo aí. Nós estamos todos de parabéns por esse processo. O Canal Saúde E agora eu faço com dentre os quatro didragões.